A gente hoje acredita que o Irã, em questão de alguns meses, algumas semanas ou meses, ele tem condição de prontificar uma arma nuclear. Esse foi, inclusive, o maior problema, a maior polêmica lá dos Estados Unidos, que eles queriam pôr em bago pra caralho, acabar com a produção de urânio deles, pra que eles realmente não conseguissem chegar nesse ponto, né? É, mas não conseguiu, não deu certo. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. O Eto'o lá atropelou eles e deu ruim, porque as negociações iranianas em Genebra começaram, em Viena, perdão, começaram em novembro do ano passado, não acabaram até agora. E pro Irã, essa guerra foi... Maravilhosa, tirou o foco deles, né? Que tirou completamente, né? Eles estão ganhando, eles estão... Antes da guerra, eles estavam enriquecendo o urânio em 60%, você precisa enriquecer, acho que é 93% pra fazer arma nuclear, só que de 60% pra 93% é um pulinho. Você faz em questão de semanas. Então, eles estão numa situação bastante confortável no momento. É, o maior medo dos Estados Unidos, pelo menos a propaganda que a mídia passava, é que eles não eram agentes confiáveis pra se ter uma bomba atômica, porque eles poderiam usar isso pra uma guerra religiosa que eles têm, né? É, mas quem é o único país do mundo até hoje que jogou bomba atômica dos outros foi os Estados Unidos, né? É verdade? É, meio complicado isso. Aí a gente volta de novo à situação dos bebês de Saigon, de Hanoi, cara. Eu não acho os Estados Unidos confiável. Você deposita seu dinheiro lá, o dia de amanhã ele fala, não, você tá queimando a mão. Não, eu não tô, eu provo. Não, não, eu vou tomar teu dinheiro. Ele pode fazer isso daí. Ele pode fazer isso. Eu queria avisar o pessoal que tá assistindo a gente que pode acontecer isso aí de amanhã, meu amigo. Você tem uma mega inflação aqui porque os Estados Unidos acham que a gente não tá, não tá... Entendendo da Amazônia deles. E vai lá e confisca o nosso dinheiro e por aí vai. Então eles não são confiáveis. É uma realidade. Não é defender China, não é defender Rússia, não é defender nada. É defender os nossos interesses. Os Estados Unidos tem os interesses deles, ótimo. Louvável, é bom que seja assim. Acho que cada país que deve cuidar dos seus interesses. Agora, eu não vou atrelar o bem-estar e o futuro dos brasileiros... Aos interesses americanos. Eu não vou, de forma alguma. Bom, e é claro que os Estados Unidos sempre meio que teve um dedinho aqui no Brasil, né? Eles nunca deixaram a gente por si só, né? Eles sempre fizeram jogos políticos pra mudar aqui, né? Pelo amor de Deus. A Vitória Lula veio aqui semana passada e me dá uma declaração na CNN, que é uma porta-voz da Casa Branca. CNN do Brasil é um porta-voz da Casa Branca. Ela fala lá que os Estados Unidos confiam no processo eleitoral brasileiro. Pô, não tinha que falar nada disso. Eu tô cagando se os Estados Unidos confiam ou não confiam no processo brasileiro. Quem tem que aperfeiçoar o processo são os americanos. Lá até é morto, vota. Isso é verdade. O Biden foi eleito por gente que já tá no inferno faz tempo. Para com isso, cara. E o que você achou da ONU falando que realmente foi errado a forma que julgaram o Lula aqui no Brasil? Bom, eu penso da seguinte forma. Eu acho que o julgamento do Lula foi político. Eu acho. Isso é minha opinião. Mas eu acho que a ONU não tem nada a ver com isso. Eu acho que a gente tem que resolver isso aqui dentro. Eu acho que o julgamento do Lula foi político. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Você vê, isso dá um nó na cabeça em quem tá assistindo, né? Porque eu falo dos acertos do Bolsonaro e falo dos acertos do Lula. Porque o meu trabalho é um trabalho de análise. Agora, eu penso da seguinte forma. A ONU não tem que se meter em nada aqui. Não, eu fico engraçado. A mídia aqui, a mídia repercutindo a ONU. Ah, não. Se a ONU falou, é a verdade, né? Porque a ONU são os detentores da verdade do mundo, né? São os policiais do mundo. Eu fiquei um carismado. A ONU, ela fala isso, mas ela nunca conseguiu explicar a Zerebrenica e outros lugares aí que foram massacres que aconteceram na Yugoslávia com os auspícios de tropas da ONU, né? Então, a gente que conhece bem, que conhece bem o negócio aí, é fácil ela falar isso daí pra uma pessoa que tá de fora. Mas, no meu caso, que é o que eu falo, a nossa matéria-prima é isso daí, já é meio complicado. Eu acho que a ONU talvez seja uma outra organização que vai morrer por causa dessa guerra. Eu não gostei da ONU. Não, eu também não. Eu acho que a gente passa bem sem ela aí, não me serve pra nada. Por que o mundo precisa da ONU? Nunca me deu uma camisa. Não sou chegado na ONU, não. Essas organizações aí, eu acho tudo bigodagem. É, tudo poder político. Bigodagem, meu camarada, tudo bigodagem, tá? Morreram mais de 14 mil pessoas no Donetsk entre 2014 e 2022. A ONU nunca mexeu uma palha. Nunca mexeu uma palha. Essa é que é a verdade. Esse secretário-geral da ONU português, Eliu Guterres, esse homem, ele tá extremamente abaixo, abaixo da magnitude que o cargo de secretário-geral da ONU exigiria nas condições críticas que nós estamos enfrentando com o conflito da Ucrânia. Eu acho que tem duas figuras que se apequenaram diante dessa crise. Se apequenaram, se tornaram minúsculas. Um é o senhor Antônio Guterres, outro é esse papa aí que também não tem feito muito pela guerra da Ucrânia, não. Então essas pessoas se apequenaram, elas mostraram o quanto as instituições delas são políticas e não estão comprometidas com a paz mundial. Porque eles poderiam fazer mais e não fizeram. Eles tomaram lado. Essa é que é a verdade. Tomaram lado. Tomaram lado dos Estados Unidos. Pode crer, pode crer. Loucura, né? Essa live vai pegar fogo, hein, cara? É? Essa live vai... Não, mas eu acho legal. Eu acho que o brasileiro tem muito de uma propaganda na cabeça de achar que a ONU são os mocinhos do mundo. É, só nada. Não existe isso. Não existe mocinho no mundo. Quando você entra num jogo de cabeça de cachorro grande, é cada um por si e Deus por todos. Que instituição é essa de mocinho que cinco países controlam o Conselho de Segurança? Que isso, cara? Não faz sentido nenhum. A ONU que ela quer pro Brasil é a mesma coisa que ela fez no Sudão. Ela dividiu o Sudão entre Sudão e Sudão do Sul. Eles querem fazer a mesma coisa na Amazônia. Querem criar um país lá. Essa é que é a verdade. Eles querem criar um país lá. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.